Eu acho que ninguém é perfeito, pode existir alguns erros no meio do caminho, mas que sempre será corrigido e nunca desrespeitando a lei. Acho que não precisava ter feito toda essa confusão, isso é, na minha opinião, uma politicagem, tentando me prejudicar com politicagem, do que contribuir com o bom andamento do município. Essas pessoas que fazem isso, elas deviam ter um pouquinho mais de consciência, pensar no projeto de Jaraguá do Sul, não pensar em politicagem.